Não roda a vinheta Opa 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 Estão perdendo vida Não é melhor arriscar Mas eu não tenho que usar A gente perde de vida e que Desbuga Eu morri Imagina gente Caralho, eu caí véi Eu acho que você Evugal melhor Eu não morri Oh, é de pequena fila corda do rato, deixa eu colocar aqui, gente, que pode até dar certo no picholo. E no final, vai com esses dois pontinhos. Prime, e... Um de rato. Um de rato. Um de rato. E dois pontos. Agora, a Prime selecora de novo. Um de rato. 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 Acho que estou usando esse picholo que eu conheço, né? Que é o picholo. Um de rato. 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 De novo, gente. Quando chegar onde eu estava, eu volto com vocês. Gente, passei, bora lá. Porque não estamos perdendo vida e não toquei. No bando do rato. Um lugar é o meu. Lógico para que eu tenha aqui. Não, ele faz o meu. Que pena moia. Que pena mora, eu fica apresenta. Eu caí Não importa Não é? É que eu saí muito, tá bom? Eu vou ir Aqui, ó, eu vou pegar essa batizada fora Tô me perdendo vida, mas é melhor não aliscar Ai, finote Eu não consigo passar tudo assim Eu vou falar o vídeo, né? Porque Eu vou tomar mais de uma hora o vídeo, né? Não! Uh! 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 Uh!